No meio desse período difícil, cara, eu tinha um convite pra tocar no Molejão. Na época, o molejo explodido, fazendo tipo... Eu lembro que eu entrei lá fazendo 26, 27 shows no mês naquela época. O molejo muito estourado, assim. Pra pagode isso é muito. Mas muito, muito. A gente fazia show, assim, em parque de exposição. Eu lembro que o cachê do molejo é igual ao do Zezé na época, assim. O molejo fazia, tipo, três, dois programas do Faustão por mês, assim. E aí tinha que correr. Eu lembro que tinha que sair correndo e fazer o do Gugu, senão dava briga. Se não fizesse um no dia. Se não fizesse lá também, eu tinha essa confusão aí. Aquela briga, né? Aquele ego, negócio de audiência e tal. E aí, meu irmão, foi onde eu acho que eu mais aprendi, assim, a ser músico de verdade. Ser profissional. No molejo. No molejo. Acho que foi o lugar que eu mais cresci como músico. Por quê? Pela organização deles? É porque o Anderson é um cara muito fora da curva. Muito, muito, muito. Herdô do pai, será? Alguma coisa aí, né? Com certeza. O Anderson é assim. O Biravaí. Mentira. É. É, pô. Eu não sabia, não. Cara, o Anderson, assim, eu aprendi não só essa coisa do grupo que ficava estourado, então tinha essa coisa dos horários, a responsabilidade de toda essa coisa do horário, não só de um ônibus sair do ponto de conta, no aeroporto, responsabilidade em tirar o repertório certinho. E ele, cara, tem uma parada de, tipo, não é você tocar, ele quer aquilo, ele sabe o que ele quer de cada música que tá na banda dele, sabe? Ele sabe também o que ele pode extrair de cada música. Ele tem essa expertise, assim, e eu acho que o mais fenomenal era, tipo, lançou uma música hoje na rádio. Amanhã, ou depois da banha do show, ele já sabia a letra, sabia tocar harmonia, sabia o arranjo, sabia o solo, sabia solfejar, assolar no cavaquinho. É impressionante. E a gente também tinha que aprender, porque ele... Tinha que acompanhar ele, né? Cara, e quando a gente errava, ele achava a gente burro, ele zoava a gente, aí ninguém queria ser zoado, né? Meu irmão, então a gente ficava acompanhando o que que tá lançando, o que que tá tocando no rádio de novo, ficar em dia. Quando a hora que ele puxasse, tava todo mundo em dia, aí ele falou, porra, aí batia a palma pra gente. E era, foi sensacional, cara. Sabia, não? Lugar que eu falo pra todo mundo. É que o povo acha que ele é doidão, malucão, né? Uma coisa que vocês não sabem, o Anderson, eu cheguei uma vez na casa dele falando no repertório de um disco ao vivo que a gente fez, que me deu essa honra de fazer junto com ele. Cara, eu fui entender um pouco o Anderson, ó, pô, eu fiquei sabendo que você toca reggae, ele pegou o cavaquinho e tocou todas lá do B do Marley. No cavaquinho, cantou, assim, do inglês, daquele inglês dele lá, lembrou o Mercham dele, mas sabe tudo, melodia, melodia tudo. Ah, Elvis, tu conhece o que eles? Saiu tocando tudo, não é só aquelas conhecidas, não, gente. Ele falou, pô, tu gosta do Elvis? Eu falei, pô, Anderson, eu gosto, mas tem um brother meu, na época era meu role de vagão, ele ama Elvis, ele, pô, peraí, leva pra ele então. Deu a coletânea inteira do Elvis. Gente! Me deu, e tinha em casa, assim, então leva com um cara que é fã. Fui, tem até hoje lá. Falei, pô, o de Ardão, me dá aqui, você é fã, eu sou fã, mas tem um brother meu que é muito mais. Aí, então leva pra ele. É assim, desse jeito, generoso, cara sensacional. Não, porque ele é divertido, né, aquele jeito que a gente sabe, mas conhece. Meu amor, você sabe tudo. Você pediu pra cantar Bossa Nova, o primeiro som pra gravar, você sabe? Deixa óbvio.